Olha só, pessoal, denúncia aqui, tá? Vim denunciar mais uma evidência do processo de invisibilização que o Espírito Santo sofre na cultura mundial, através dos anos. Esse livro aqui, Bebê de Rosemary, você deve ter visto o filme. Quando, aqui pelo menos nessa edição, tá na página 27. E aí tem o, né, quando o casal lá, a Rosemary e o marido dela se mudam lá pro Dakota. E aí ela ainda não conhece o casal de idosos, né, os Casteletes, que vão ligar eles a uma história horripilante pra ela ter o filho do demônio, enfim. Vocês viram o filme, quem não viu, veja. E ela ainda não conhece, enfim, ela tá meio que falando aqui sobre os vizinhos todos do andar e tal. E ela dá uma lidinha na correspondência da galera, dá uma olhadinha, assim, de curiosa. E aí, no apartamento dos Casteletes, no 7A, os idosos sinistros do demônio, ela fala que eles têm correspondência de uma variedade surpreendente de lugares do mundo. E aí eles têm correspondência de Hallwick, na Escócia, de, como é que fala isso, na França, Vitória, Brasil, Cessna, Austrália, blá, blá, blá. E isso não entrou no filme. Por quê, senhor Polanski? Por quê? Por que a indústria cinematográfica, por que Hollywood insiste em esconder Vitória e Espírito Santo?